Está havendo um cerco parlamentar aos indígenas, com uma agressividade inaudita, nunca vi isso. Estão querendo deformar, deturpar, na realidade, desmontar inteiramente os direitos constitucionais dos índios, que foram um dos orgulhos da Constituição de 1988. Agora, 25 anos depois, estão querendo acabar com ela. Tem duas iniciativas particularmente perigosas, além de várias outras. Uma é a PEC 215, é uma emenda constitucional que quer passar para o Congresso a responsabilidade exclusiva de demarcar as áreas indígenas. Isso equivale a acabar com qualquer demarcação, porque o Congresso representa, atualmente, sobretudo, representa a agroindústria e o setor ruralista está extremamente forte e está aproveitando essa força, atualmente, para acabar com as demarcações. O outro projeto de lei é mais insidioso ainda, e talvez até mais perigoso, que é o projeto de lei complementar, PNP 227, que pretende regulamentar um dispositivo de um parágrafo do artigo 231, do capítulo dos índios. O que eles querem é abrir as sessões de tal monta que todos os direitos de usufruto exclusivo dos índios às suas terras sejam deitados por terra. Declarando, como é que se faz isso? É uma manobra, se declara de relevante interesse nacional, tudo e mais alguma coisa. Portos, hidroelétricas, mineração, estrada, qualquer coisa, até assentamento, até assentamento, pode se sobrepor aos direitos indígenas. Isso é um absurdo total. E isso é uma manobra que não pode prosperar. Não só essa PLP 227 está querendo emplacar essa tese, mas também um projeto de lei complementar que está no Senado, de autoria de Romero Juca, do senador Romero Juca. Esta semana vai haver uma enorme mobilização em todo o país para defender os direitos constitucionais dos índios. E acho que é importantíssimo a sociedade se manifestar. Obrigado, Manuela. Nada.